Qualidade, conforto e dignidade. São essas as condições de tratamento das novas instalações de internamento pediátrico da Oncologia Tia Ruth, no Hospital de Urgência de Sergipe, UUZI, fruto de uma parceria entre a Secretaria do Estado da Saúde com a Avosos. Todos nós estamos de parabéns e a gente só tem a agradecer a iniciativa da Avosos, que investiu mais de 240 mil reais na construção dessa área aqui que vocês acabam de ver, que é como está maravilhosa. Então, se beneficia a criança que precisa ter seu tratamento do câncer, que vai receber uma área com mais conforto, mas também a família que terá um acolhimento diferenciado. Ao longo dos 30 anos, sempre a gente teve de mãos dadas o câncer, o tratamento do câncer fantogênico. No UZI nesses 20 anos, mas no cirurgia, quando começamos, era isso mesmo. Só que a dificuldade lá era o lençol, era um medicamento que a gente fazia o que tinha ao nosso alcance. Hoje é outro momento, que a gente tenha condições e não justifica nesses 30 anos, nós crescemos muito, a nossa estrutura física, a Avosos cresceu. Maria Ruth Winnie Cardoso, também conhecida como Tia Ruth, foi idealizadora da Avosos e começou trabalhos voluntários com ações no UZI, conquistando o reconhecimento da comunidade ao longo do tempo por esbanjar tanta solidariedade. A sua filha, que estava presente na solenidade, falou da grande realização para ela e toda a família em ter o nome da sua mãe eternizado em uma ala hospitalar que irá ajudar muitas crianças e adolescentes. Nós todos da família sentimos muito alegres e essa homenagem vem cristalizar o nome dessa pessoa simples, humilde, que entregou de todo o coração a sua casa, o seu acolhimento. Isso foi crescendo, fundando a Avosos, que tanto ajudou e tanto ajuda e continuará ajudando as crianças e adolescentes com câncer no estado de Sergipe. Com investimentos de aproximadamente 240 mil reais, foram realizadas algumas ações para finalizar a construção da ala, exclusiva para crianças e adolescentes com câncer no estado de Sergipe. A Avosos desenvolve um papel extremamente importante e aqui nós fizemos uma parceria onde eles entraram inclusive com recursos financeiros também e estamos hoje entregando à população uma ala humanizada, uma ala bonita, com estrutura aconchegante, com médicos abnegados, enfim, é parceria para o bem da população. É isso que nós estamos buscando e graças a Deus estamos conseguindo. Portanto, parabéns a Avosos e a Avosos e o governo juntos, com toda a sua equipe médica, com todo o seu pessoal envolvido na área de oncologia, principalmente a oncologia pediátrica, entregando essa prestação de serviço bem melhor do que o que estava antes para que a população possa daqui utilizar e daqui ter o tratamento digno que todos merecem. Com o espaço lúdico organizado e ilustrado, a humanização do ambiente amenizador e oferece o melhor atendimento e benefícios para os pacientes. Aqui são cinco enfermarias, 17 leitos, um isolamento e uma estabilização, quer dizer, são 19 leitos. Agora a gente tem menos preocupação por ter um espaço que vai dar muito mais condição de eles serem tratados. E com muita gratidão, a mãe da pequena Mariana se sente realizada em poder utilizar de uma estrutura física mais adequada. Essa nova estrutura está maravilhosa, todas as mãezinhas vão amar e ficar encantadas quando chegarem aqui, como a gente está, Mariana e eu. Estamos muito encantadas, né Mari, porque o espaço realmente está maravilhoso. Obrigado.